Se eu for solteiro, eu vou falar o tipo de mulher que eu não quero pra mim, tá? Eu vou falar o tipo de homem que eu não quero pra mim também. Não, só eu que vou falar. Mulher, ó, mulher interesseira, que só trata o homem bem quando ele recebe o pagamento, esse tipo de mulher, pra mim, eu não quero. Nem pintada de ouro, eu não quero uma mulher dessa, tá? E homem que não tem coragem de comprar um vestido pra sua mulher ficar bonita, esse tipo de homem eu também não quero. É, e depois, ó, mulher que fica o dia inteiro de boa, só que de tardezinha de noite, na hora que é pra dar uma namoradinha, diz que tá com dor de cabeça, ai, tô com sono, tô com dor de cabeça, esse tipo de mulher eu não quero, quero distância desse tipo de mulher, distância. É? É. E homem que quando vai dar uma namoradinha é bem rapidinho, esse tipo de homem eu também não quero pra mim. É? 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 É?